E aí, galerinha? Beleza? Começando mais um videozinho, gostosinho e maravilhoso. Ai, pensa num sol absurdo que tá aqui, pensa numa parada que tá de outro mundo, cara. Pois é, aqui está cento e lá vai cacetada de Fahrenheit. Eu não sei quanto tá cento e pouco Fahrenheit, mas deve, deve tá aqui. Vou colocar aí, 40 graus por aí, 39, 40 graus, tá muito quente os Estados Unidos, cara. Ontem tava um tempo mais nubladão, né, e hoje eu achei que ia chover, né, o tempo tava fechando e acabou que não, o tempo abriu de novo. Tem algumas números, como vocês podem ver, né, no HDR aqui, ó. O sol, às vezes, se esconde atrás de suas números, mas não é o suficiente pra esfriar, não. Tá muito quente, muito, muito mesmo. É um absurdo, eu vou falar pra vocês, um dos piores calor que eu já passei na vida aqui. Sorte que a gente tem, ó, escuta, um ar-condicionado. Ar-condicionado eu uso a 70 Fahrenheit, não sei quanto dá também. O editor converteu aí, ó, quanto dá 70 Fahrenheit pra Celsius. E é isso, tá bom? Começando então mais um videozinho maravilhoso. Hoje é do meu dia, vlogzinho, do jeito que vocês gostam, daquele jeito, naquele talento, na alegria máxima daqui pra frente. É só daqui pra frente, não tem ré, foguete não tem ré. É isso, acompanha mais esse video maravilhoso e vamos aqui, vamos! Ir no mercado comprar uma misturinha, porque a gente vai fazer compra, acho que amanhã. Mas aí, enquanto isso, comprar uma misturinha pra comer hoje. Hoje eu tenho bastante coisinha pra fazer. Tem que terminar os negócios de vídeo lá. Tem que melhorar o aspecto da minha live. Tô fazendo live todos os dias. Caso vocês não saibam, é no antigo canal Diamante Pipas. Hoje o nome é St. Afonso e HX. Então é um canal muito bom, né? Tá muito simples. E, assim, ó, as lives, tipo assim, o aspecto da live eu quero deixar mais bonita ainda. Então eu vou ter que trabalhar a interface lá da live pra ficar top. Mas, assim, o importante é o conteúdo e o conteúdo tá tendo, velho. E tá muito legal. Vocês não fazem ideia o quanto tá top, rapaziada. O que eu gosto do Walmart é isso aqui, ó. Eu entro gravando e foda-se. O que é isso, rapaz? Você é calma! Ninguém liga, ninguém olha, ninguém fala nada. Nem sequer eles olham pra mim. Pra quem acha que americano não bate no swing, saiba que 99% deles bate. Só não deixa ninguém saber. Agora mesmo tava no corredor ali. Aí a criança na frente do carrinho do cara que tava vindo de frente comigo, né? E a mãe falando pra ele sair da frente. Dá licença pro cara passar. E ele meio que fazendo birrinha. Saiu pra ele de criança, né? Criança faz birra, pô. Criança fica testando teu limite 24 horas. E aí ela falando... Ela começou a aumentar o tom. Não sei o que, não sei o que. Ele pegou falando pra ele sair da frente, né? Falava umas palavras assim, meio que pra ele sair da frente. E aí, ela meio que não queria, meio que ignorava ela assim. Aí ela pegou assim, ele catou pela cara dele assim. Puxou com tudo. Não machucou não, mas puxou com tudo. Aí o outro americano que tava vindo de frente, deu só um sorrisinho, cantinho de boca. E aqui é o seguinte, eles educam, só que eles não demonstram. Porque aqui, se você bater em filho, perde até a criança, velho. Bagulho é doido, sabe? Que é bem severo nessa questão aí. Aí também não pode deixar a criança fazer tudo que quer, do jeito que quer achar que pode, né? Tem que trocar uma ideia com a criança, tem que conversar e fazer ela entender que pode e não pode. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Vamos ver se é bom de adivinhar. Aqui tem um leite, né? Deve ter uns dois litros, quase dois litros, né? Aí tem uma bandeja de frango, já dá pra ver o valor ali, ó. Seis e pouco, né? Aí tem um rolinho de carne moída. Esse aqui é um rolinho de carne moída, a chafa pediu porque as crianças amam carne moída. Aí levar um rolinho desse pra ela testar se esse é bom. Se esse for bom, não é compra do grande amanhã, que tem um grandão ali. Tem que ver se é bom, porque eu não conheço o nome das carnes aqui muito bem. E três mirabel, que é wafer, né? Não é mirabel, é wafer. Só tá a grossura disso aqui. Quanto vocês acham que vai sair tudo isso aqui? Esses três, cinco, seis itens. Quanto vocês acham que eu vou pagar nesses seis itens? Vocês vão dizer aí, quanto será que vai sair esses seis itens? Mais ou menos eu tenho uma base na cabeça. Fosse no Brasil, sairia cinco conto? Dez conto? Vinte conto? Trinta? Quanto? Comenta aí o que vocês acham. Quanto sairia no Brasil isso? Lembrando que são, acho que três, quantas libras ali do frango. Não dá pra ler. Você é burro, cara. Mas aí, mais ou menos aí, umas quinze coxas da grande, da boa. E aí a gente vai ver quanto vai dar ali agora, que eu vou no caixa automático. Caixa automática, ó, self-checkout. Você vai ali, você mesmo faz o check-out. Aí ali no meio, é os caixas normais de atendente. Aqui é o que nós faz, né? Na verdade, é a gente que passa. Aí, ó, tá tudo preto. Quando ficar verde, essa bolinha significa que tá liberada. Significa que não tem ninguém. Quando a pessoa finaliza, fica verde. Aqui vai ficar verde, ó. Olha lá, ficou verde. A mulher já chegou junto. E é muito rápido, velho. Eu nunca vim aqui mesmo com o mercado lotado e fiquei mais de cinco minutos na fila. Porque tem aqui e tem lá na ponta, lá o mesmo tanto, sabe? Vários caixas. Nunca, nunca, nunca enfrentei fila aqui de ficar assim, horas. Legal, isso aí é legal. Empolgando. Vamos lá, então. Só pegar e ler. Esse aqui a gente já sabe o valor. Só encostar na caixola. Olha lá, aí já aparece ali o híping, ó. Aí a gente coloca na sacoleta direta. Só dá um toquinho, a sacola abre-se e injeta. Tome. Olha lá, já deu 13, ó. Aí tem mais três Mirabel. Vocês comentaram o valor aí abaixo? Comenta agora. Quanto vocês acham que vai dar? Só tem três Mirabel. Já deu 13 e uma. Comente, rapaziada. Vou passando e vocês vão comentando aí. Vamos ver quem acerta. Ó, é 1,98. Quem acertou 18,95 foi o valor que deu. Aí, ó. Dólarzinho. Cinco de cinco dólares. Só você encaixar aqui, ó. Ó, é aí em cima, burro. Não é embaixo, não. Aí ele puxa. Puxou cinco. Puxou dez. Puxou quinze. E puxou vinte. Por favor, me ajuda. Aí já sai ali, ó. Processou. Aí tá processando o pagamento. Só coloca aqui print. Não precisa clicar em nada. E aí ele retorna a moeda pra mim aqui, ó. O recibo. E a moeda cai aqui, ó. Opa, me voltou um real completo. Quando é de... Olha lá, caiu a moedinha. Quando é só moeda, ele volta ali. Quando ele pode voltar de papel, ele volta aqui. Tá aí. Dezoito e noventa e cinco, ó. Puxou. Aí retorno um e cinco. Dei vinte. Quando a gente vai saindo ali, é os caixas. Aí quando a gente vai saindo aqui, sempre fica uma pessoa aqui à noite. Ou às vezes o dia do Walmart e ela pede o teu recibo aqui. Ela olha o recibo rapidão e dá uma pré-olhada dentro do teu carrinho. Olha lá, é aquela mulher ali, ó. E aí ela pega e fica olhando se você tá passando. Porque aqui é muito fácil você sair lá dentro, passar ali com a TV na mão e ninguém nem olha. Então ali ela fica meio que fiscalizando. Obviamente que tem muita gente que passa ali. O bagulho é doido, né? Passa ali e... Daquele jeito. Mas ela fica fiscalizando ali pra tentar impedir que alguma pessoa passe com alguma compra sem pagar. Aí o cara colocou aqui no farol, ó. Olha que legal. Aí botou isso aqui é colado. Aí esses negócios é colado. Olha o símbolo. Ficou legal, cara, ó. Em volta do farol. Toda cromadona, rodãozão. Aqui os americanos têm muito isso. E aqui ninguém acha paia. Ele botou aerofole também, né? Aerofolezão. Aqui ninguém acha paia, velho. A galera gosta. Eles personalizam o carro muito aqui. É difícil você ver um carro assim mais esportivinho ou um carro mais assim diferenciado que não seja personalizado com a cara do dono. Olha, aquela rã mesmo. O cara deixou tudo all black aqui, ó. Outra rã. O cara deixou tudo pretão nela. Ficou bonito também. Eu gosto também desse minimalismo tudo preto. O leão quebrou a grade, saiu da jaula e correu. O sol desapareceu. A lua deu a parada. Tudo isso só por causa do peito. Se a doida deu. Cheguei em casa. Bonitamente. Nossa! Só recebido com esse sorriso lindo. Você me quer? Você quer o que tem na sacola? Sim. Olha, mãe. Que interesseira, mãe. Ela quer uma bolacha, mãe. E aí? Tudo de boa na lagoa? Eu gosto disso. É muito bom. Você come muito, Cristal. Comeu bolachinha antes do almoço, Cristal. É. Aqui é tudo ao contrariado, mãe. Mamãe fez carne moída, arrozinho, feijãozinho. A gente ainda está introduzindo legumes. Essas paradas, eles ainda não estão tão adaptos. O chefinho já come bem. Mas é aquilo, né? Que vacilou em ter demorado pra jogar pra eles. E agora? Tem que comer mais ou menos o que quer, né? Então é foda. Mas estamos introduzindo. Está dando certo. E minha princesa? Do mil também vai na tigelinha? Hoje não é no prato, não? A gente fez dessa forma porque a gente tem uma reunião. Então é muito rápido. E a carne moída é mais rápida do que fazer frango, do que fazer salada, as coisas. Então é só papum já era. E aí eles comem sozinhos. O único que não come sozinho é a cristal. Todos os dias eu sento aqui na ponta da mesa. Saio do celular. Hoje eu estou gravando. E eu controlo eles pra eles não fazerem bagunça. Porque eles começam a brincar com a comida. Exemplo. Come direito, tá? Vai, Apolo. Senta direito, Apolo. Eu fico aqui, ó. De olho. O tempo todo de olho. Pra mim, não precisa. Eu como quente. Sobra. Saiba disso. Hoje o mais rápido foi isso. É mais à noite e a gente vai fazer um churrasco. É assim. Enquanto Apolo e o Henrique, muitas das vezes precisa de ajuda, né? Por pura... É, por pura birra. O Jordan desce a lenha, filho. Olha lá. Ó. Ó. Isso mesmo, Jordan. É isso aí, Jordan. Depois o pai limpa. Olha lá. Isso fica brincando, ó. Não é pra brincar. Eles são da brincadeira, Apolinha. Esse é o problema. Se eu não pegar, eles não comem. Agora imagina uma escolinha. Vai passar fome? Porque lá tem tempo. Mas eles comem sozinhos. Igual o Jordan. É porque fica brincando. Mas só que lá na escolinha tem horário. Se eles ficarem brincando, a hora passou eles conseguem comer. Não, não comeu. Não quer mais? Ó o Jordan. O Jordan não tem tempo de comer com ele, não. Não quer mais? Tá com a lenha, olha lá. Eles não quer mais. O Jordan é um show de bola, né, Jordan? É meu papazudo do pai. Ó a cabeça. Comendo duas vezes, hein, cabeça. Ei. Pode deixar o lixo aí, Maria. Você sempre pega o lixo e joga no chão. Eu quero que o meu pai trabalhe a mim. Ela chega de sabendo dar ela. É, vai tudo tortinho, mas vai. E agora a gente sempre divide. Aí a chefa lava esses pratinhos deles. E eu limpo tudo aqui. Eu organizo, arrasto a mesa, tudo. E limpo tudo. Todos os dias a gente tá fazendo dessa maneira. Aí daqui a pouco eu vou pedir pras crianças pegarem os brinquedos. Deveria ter pedido antes, mas como a gente tá com pressa, não dá tempo. Mas as crianças pegam os brinquedos, colocam tudo dentro daqueles baldes. E depois sim eles vêm comer. Dessa forma tá dando certo. Agora sim tá funcionando. Tão obedecendo bem. Tão acatando as ordens. Porque nem tudo é uma brincadeira, né? Às vezes a vida tem que ser levada um pouquinho mais a sério. Deus abençoe. Amém, cara. É isso. Todos os dias tem que falar isso, né, Chefe? É. Tá muito bem. Agora, ó. Subir, escovar o dente. E lavar a boca. Eu e a chefa aqui. O chefinho pediu pra colocar o login dele no computador lá, né? Já mudando de assunto. E aí apareceu que ele foi banido por um dia do Roblox. Ele falou, ah, foi banido por quê? Eu falei, depois eu vou ver isso aí. Só que no Roblox, ao contrário de outros jogos, quando você é banido, mostra o motivo. E como não tem fala, então tem escrita. E o chefinho escreveu algumas coisas aqui. E a gente nem imaginou que ele saberia essas palavras. Não fazemos ideia onde ele aprendeu isso. Que com a gente, com certeza, não é. Mas ele aprendeu. Ou ele viu alguém escrever, né? E copiou a escrita da pessoa. Porque ele mal sabe escrever e ler. Mas ele sabe ler, amor. Então, ele sabe ler, né? Sabe escrever também. Sabe. E ele copiou. E eu não vou falar, mas eu vou mostrar pra ele. Aqui, ó. Ele violou, né? Tá falando. Aí o motivo assédio. Aí as palavras que ele escreve, ó. KPT, né? Vocês sabem o que significa. Olha aqui, ó. Isso que a gente tem acesso a Roblox. Ó. Entendeu? E ainda... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Isso que a gente tem acesso a Roblox e ainda... Olha esse. É o pior, ó. Não, a gente bloqueia tudo. Ele não tem acesso a um milhão de coisas. Só que daí, quando algum amiguinho conversa no jogo que escreve na cabeça... Ele escreve isso. Ele escreve isso. Olha isso aqui. Isso aqui, provavelmente, ele tá copiando as palavras de alguém que falou isso no jogo. Alguma criança maior fala isso, ele copia essas palavras. Você lembra, filho? Aquele dia que você tava jogando com o menino? Aqui é quando tá fugindo do boneco pra não ser morto pelo boneco. Aí ele escreveu isso. Então isso aqui, na verdade, faz par do jogo. Mas isso aqui, não. Isso aqui não faz par do jogo. Nem isso, nem isso. E aí, cara? Semana passada... Não adianta chorar, não, cara. Semana passada, ele tava jogando com o menino. Mais ou menos com 12 anos. E eu ali do quarto, eu escutei o menino xingar. Esse nome feio aí, inclusive. Aham. Aí eu falei, ué, Miodo, o que que é esse menino? Porque o Tutu não é. O Tutu não ia xingar desse jeito. O chefinho, ele só joga com criança que a gente permite. Aí ele falou assim, eu não sei quem é. Eu falei, por que que você tá jogando com uma pessoa que você não conhece? A gente já conversou sobre isso. Aí o menino ouviu minha voz e falou... É, mas você não era adicionado. Eu tenho 12 anos. Eu falei, pode bloquear tudo agora. A gente não permite que ele joga com criança acima de 10 anos, que é a idade dele. Mas e aí, cara? É o seguinte, primeiro, você não vai jogar mais isso aí. A gente vai determinar o tempo que a gente quer que você jogue isso aí. E por enquanto você tá bloqueado. Eu vou desbanir a conta, mas você não pode tocar naquilo ali. Segundo, você só pode assistir vídeo. Ok? O único jogo que você pode jogar com nós é o Fortnite. Porque a gente tá jogando contigo o tempo todo, a gente sabe. A gente sabe que lá não tem esse tipo de palavrão, não tem essas coisas, não tem como nem falar isso. E você tá proibido de mexer nesse tipo de jogo. Fortnite, as pessoas que jogam assim, a gente não permite que falam nada, nada de palavrão. Agora você vai aprender a ler e escrever pra ficar falando isso? Você aprendeu na onde essas palavras aí? Quem te ensinou essas palavras? Olha pra mim. Aonde você aprendeu? Vou bloquear. Você vê os outros escrever? É? Então beleza. Então eu vou dar um jeito de proibir ali. Vou ver como que faz, porque tem como bloquear essas escritas, esses negócios. E esse jogo aí, você tá proibido de jogar por tempo indeterminado. Olha pra mim. Por tempo indeterminado até a gente ver o que a gente vai fazer nisso aí, ok? Agora você viu? Você não pode jogar. Você tá entendendo por que eu não quero que você fique jogando com qualquer um? Por causa disso aí, ó. Você sabe o que significam essas palavras? Você não faz nem ideia o que significa, né? Pois é. Mas você falou. Tá vendo? É porque tem como copiar da cabeça de outro boneco, sabe? Aí ele copia e fala, mas ele, né? Sem a maldade, mas... Você tá vendo por que foi banido? Roblox não aceita isso. Quem dirá? Nós. O jogo não permite palavrão. Eu e teu pai piorou. Você tá vendo? O jogo não permite. Você fala palavrão, o jogo vai lá e te bloqueia. Te bane. Você sabe que é proibido palavrão aqui dentro de casa, né? É proibido, cara. Você sabe que vocês é proibido de falar, né? Você, seus irmãos, você sabe disso, né? Então, beleza. Então, quando a gente decidir, a gente deixa você voltar. Eu vou entrar ali, eu vou bloquear umas coisas ali. Tem como bloquear? Tem que bloquear. Tem uns negócios pra bloquear ali. Ontem, inclusive, eu falei. Mor, tem que revisar o Roblox. Eu acho que o chefinho é muito liberal demais. Tem algumas coisas que ele não tem acesso. Exatamente. Deixa eu ver o que você tá assistindo aqui. Que é legal. TexHS é um canal bom pra você assistir. Tem também o... Aqueles caras que jogam Fortnite também é legal pra você assistir. Deixa eu ver aqui suas indicações. E é só joguinho, ó. É só indicação de joguinho. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei como que você aprendeu aquilo lá. Bom, se é que você sabe o que significa, né? Você tá vendo? Aí depois você virou pra nós ontem e falou Nossa, mãe, fui banida do jogo. Você tá vendo? Por quê? Isso aí não pode acontecer. Se os outros também xingam, é banido também. Eu acho que a pessoa xingou no jogo. Olha pra tua mãe, quando você estiver falando. Eu acho que a pessoa xingou no jogo. Aí eu copiei. Só que eu sei a intenção de falar isso e falar outra coisa. Aí copiei, aí eu não vi. Ó, o castigo vai ser você ficar um pouco sem esse jogo. A gente vai conversar, tá? Não tem... Você não vai apanhar por isso. Mas a gente não gostou nem um pouco do que você fez. Nem eu e nem sua mãe. Isso jamais vai acontecer de novo. Foi a primeira e última vez. Você tá entendendo, né? Não quero que isso aconteça mais. Você entendeu? Eu e tua mãe vai analisar o jogo. Por enquanto, você só pode assistir vídeo. Não pode jogar. E depois a gente volta a falar com você, ok? Seu pai tá gravando, não é pra galera. É pra quando você, se acontecer de fazer de novo, a gente pegar e te mostrar e você tá falando que não vai fazer mais. Você tá prometendo. Ok? Depois a gente vai te lembrar. A gente tá gravando pra guardar esse momento que a gente não quer que aconteça mais. Você sabe que a gente te ama, né, cara? E a gente quer o seu melhor sempre. Você sabe disso, né? Então, Belia, não precisa chorar, cara. Tá bom? Não precisa chorar. Você errou uma vez, não vai errar de novo. Concorda comigo? Tudo bem, cara? Pai te ama, mãe te ama e você não vai errar de novo. A gente vai te ajudar a não errar de novo, ok? Tô despreocupado, tá, cara? Fica tranquilo, tá? Depois eu dou um jeito de desbanir a conta e bloquear esse tipo de comentário lá e de conteúdo, certo? Então, beleza. Vai lá dar um abraço à sua mãe, galera. Por que você tá chorando? Porque ele sabe que errou. Hã? E por que você escreveu se você sabe que é errado? Não fui eu que escrevia, porque eu copiei, eu fui copiar pra falar outra coisa. Só que daí eu copiei, não vi, aí falo pra falar. Mas você sabe escrever e você conhece as letras. É, mas depois que eu escrevo não tem como apagar mais. Então tá bom, cara. Não vai fazer de novo? Então tá bom. Então tá perdoado, tá, cara? Olha lá. Olha. Mamãe. Escuta o barulho. Olha, papai. Mãe. Mãe, mãe. Parei. Ué, ele se trancou lá dentro. Ah, peguei no flagra. Olha lá, come... Por que você tá escondido aí? Porque senão eles vêm e me pegam. Igual criança, meu Deus do céu, Cristal. Agora eu vi mesmo. Amor, a mão dela já tá cheia. Mais uma. Pé, deixa eu comentar isso, entendeu? De três milhavelzinhos. Não tem vergonha, não? Uh-uh. Se não, eu gosto. O Chacim tá até mais feliz agora. É? Porque nós explicamos pra ele, né? O que pode, o que não pode, né? Ele ficou, na verdade... Não é triste, cara. Ele ficou com vergonha. Ficou vergonhoso, né? Do que ele fez. Ele ficou com vergonha. Mas aquilo... Tem que educar, falar que é certo, que é errado. É que o que acontece? Ele nunca imaginou que a gente ia saber que ele fez aquilo. Então ele ficou envergonhado. Olha. Dá bolacha pra ele. Quer uma, galera? Filho, eu esqueci de que o pai tava comendo escondido lá dentro. Mentira. Calma a unha da sua mãe. Tava sim, filho. Algum dia eu se escondi pra comer bolacha? Hã? Dá outra pra ele, amor. Eu vim aqui, escutei um barulho e falei, deve ter rato lá no despenso. Quando eu abri, pensa no ratão que eu achei ele. Olha aqui, tamanho do rato. Vamos lá caçar, cara? Caçar agora tá, hein? Pra gravar um vídeo que você não me peça. Ah, preciso cortar meu cabelo, cara? Ah, meu, também você me diga. A barba aqui não, a barba eu tô deixando crescer, que eu quero fazer um corte nela. Mas agora o cabelo... Olha, velho. Nossa senhora. Então, rapaziada, hoje já é um outro dia. Eu não finalizei ontem, vim só finalizar pra vocês. A mulher mais bonita do mundo tá ali, ó. Aqui tá eu também. Parece uma minhoca. É aqui, ó. É. Olha lá, Cristal, lá, ó. Olha lá, Cristal, lá, ó. E eu aqui não recebo nada? Olha o chefinho. Esse chefinho é ciumeiro. Mãe! Mãe! Olha quanta criosca. Mãe! Mãe! Aí, ó. Mãe! 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 Galerinha, então é isso. Eu finalizo mais um videozinho. Voltamos amanhã de novo, né, só? Mãe! Galerinha, tamo junto. Aquele abraço pra vocês. Fique na paz e lembre-se. É o chefe foi sempre, moleque. Valeu! Olha o like. Tô aqui. 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 Tô aqui.